Esse vídeo é patrocinado por Honey Game. Pra quem não sabe, Honey Game é um aplicativo mágico que faz você ganhar dinheiro apenas por manter ele funcionando em segundo plano no seu computador. Você compartilha sua internet com a rede da Honey Game e é pago pela quantidade de tráfego que você compartilha. É como o Airbnb ou o Uber, só que nesse caso você tá alugando o seu dispositivo de celular ou computador em vez da sua casa. O Honey Game usa sua internet pra coletar bits de informações publicamente disponíveis na web e a conexão é totalmente criptografada. Pega o seu bônus de inscrição de 5 reais seguindo o link na descrição, resgatando meu código, que é BQ5. Mas não é tudo, por tempo limitado a Honey Game tá fazendo um sorteio de 10 mil dólares. Tudo que você precisa fazer é estar dentro da Honey Game, indicar um amigo e garantir que ele esteja usando o aplicativo ativamente. Assim que sua indicação reunir 200 mega de tráfego em sua conta Honey Game naquela semana, você participará automaticamente do concurso. Os vencedores serão escolhidos aleatoriamente a cada semana. Portanto, se você quiser aumentar suas chances de ganhar, convide mais amigos pra participar da Honey Game também. Seu ingresso permanece ativo, enquanto as pessoas que você indicou também permanecerem. Então, vai embaixo no link da descrição, participe do concurso da Honey Game e talvez ganhe telefones, acessórios tecnológicos, cartões de presente e muito mais. Obrigado Honey Game pelo patrocínio do vídeo e vambora. Oi, tudo bom? Tô passando só pra dar mensagem pra vocês aqui. Eu estarei na BGS. Eu vou estar no stand da Redragon, provavelmente em todos os dias do evento. E eu tive que passar aqui pra avisar pra vocês que vão lá e querem ver a minha cara. E eu vou estar lá, tá bom? Pra quem quiser ver os bagulho da BGS pela minha ótica e pelas piadas merda que eu faço, segue eu no Instagram, que é o segundo link da descrição, aqui embaixo. Segue lá pelo amor de Deus que eu vou estar criando um conteúdo lá em relação a BGS e essa filha. Vai sair um bagulho divertido, é a primeira vez que eu vou pra BGS e eu moro em Salvador, então caro pra cacete. Se der pra dar já aquele like pra ajudar nós aí a pagar a fatura que vai vir, eu vou ficar muito feliz, tá bom? É isso aí, só pro vídeo aí, ô filha da puta. Tchau. Oi, é arrombado. Ai, ai, que soninho que me deu, hein? Por falar em soninho, bem-vindo ao vídeo mais sonolento do seu dia. Dessa vez eu vou falar até baixinho. Tá com soninho, filha da puta? Tá querendo ir de naninha? Tá afim de meter o japa? Japa a cama? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o mano Caos da Cochilada e vim contar pra vocês as histórias mais bizarras envolvendo sonhos de League of Legends. Eu não sei vocês, mas jogar um game diariamente por uma década faz coisinhas assustadoras acontecerem na cabeça da gente. Seja ficar bom no jogo, o que não é o nosso caso, ou seja sonhar que a servida entregadora de pizza tá aparecendo na sua TV falando sobre a previsão do tempo diretamente do SBT. Ou esse tipo de coisa bizarra que só a mente de um lunático consegue conceber. A questão é que eu descobri que sonhos relacionados a LOL não são tão raros quanto eu achei que seriam. Então eu resolvi aproveitar e pedir pra vocês lá na aba comunidade quais foram os sonhos mais bizarros que vocês já tiveram. E olha que tem cada coisa maravilhosa lá que a gente já vai descobrir já já. Quer um bom exemplo? Eu sonhei que a Morgana era uma entregadora de gás que veio aqui em casa trazendo um botijão. Imagina você abrir a porta na sua casa e ver a Morgana com a roupa do Ultra Guys trazendo uma botija nas costas e indo trocar o botijão do seu fogão, moleque. Porra, olha esse tipo de bizarrice. Eu queria saber como seria a visão de um sonho desse. A Morgana tava em 3D, ela era tipo humana, ela tinha aquelas arzona ainda. Mano, bizarro demais. Mais um. Quando eu comecei a jogar LOL, uns 8 anos atrás, eu sonhei que eu poderia picar campeões antes de ir pra aula. Aí eu levantei pensando que era o Amumu. O cara poderia escolher todos os campeões do LOL. Porra, e de Draven bolado, e de 7 bombado, gostoso, o cara escolheu o Amumu. A múmia triste, isso fala muito sobre a sua sanidade mental, tá? Vai fazer um amigo. E o melhor não é nesse comentário aí embaixo. Uma vez eu acordei achando que era um Jack. Fiquei 30 minutos procurando o poste até perceber. O cara dormiu e sonhou que era o Nick Link. Muito bom. Pega mestre também. Eu jogo faz pouco tempo. Mas eu lembro de um sonho meio esquisito. De uma batalha de breakdance entre o Scar, né? O Vel'Koz e o Shuget. Porra, sim, mas a Rek já mete um breakdance show, né? Se tu juntar os dois, parece que a Rek sai tá rebolando pro Shuget. É só botar um dançadinho do lado do outro. Eu sonhei que a Leona usava só o UTI em mim. E enquanto eu ficava parado, a gente conversava por 30 minutos sobre a lore dela com a Diana. Porra, tá vendo? É pra isso que eu fiz esse vídeo. Essa porra é tão específica que nem se eu quisesse eu teria a ideia de inventar isso. Primeiro porque a out da Leona não ia te travar por meia hora. Não é o quê da Morgana? E segundo que o bagulho virou uma entrevista do nada. O cara começou a entrevistar a Leona. Sonhei que a Ash tava querendo atacar algum lugar. E estávamos discutindo táticas de atacar esse lugar. Eu coloquei isso aqui especificamente porque o cara conseguiu misturar LOL com filme de guerra. E porque, para pensar, até que funcionaria. Já que o passaralho pega informação aérea, o tiro dela dá isolo nos caras inimigos e ela atordou. Mas eu preferiria um boneco mais bélico pra uma guerra. Tipo Ziggs, Jinx, sei lá. Ó, 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 vem cá. Essa é creepy, tá? Sonhei que eu tava jogando de Vladimir e dei um quadro com ele. Após isso, ele virou pra tela, olhou pra mim e falou... Vocês... Parei. Não consegui fazer a voz. Vocês são os próximos. Saiu da minha tela, usou o E, matou geral. Aí eu acordei. Moleque, na moral. Não, mas vai se fuder também. Imagina o consultador seria um boneco do LOL do nada, olhar pra tua tela. Você tá jogando com ele do nada, ele só vira a cabecinha só. E aí, filha da puta? Teve um pesadelo. Sonhei que o 7 vinha atrás de mim cobrar pensão. Cobrar pensão. Específico pra caralho. 7 agiotas. Daí eu fugi com o trash pra casa da Sona. E nesse sonho, a Sona era a mãe do trash. Tudo que eu consegui imaginar nesse comentário foi um mini trashinho, tá ligado? Um trashzinho pequenininho jogando a foicinha. Sem engraçado pra caralho. Sonhei uma vez com o rework bizarro da Ani. Ela teria umas 6 formas conforme fosse subindo de nível tipo arqueio. Nos primeiros levels, ela seria um pinguim com cachecol. Ok, achei bonitinho. E um champ de skillshot com um range alto. E lá pro late game, ela seria um master E com um range de trash. A passiva do Mordekaiser. Que dá slow. E ela seria uma puta águia de gelo foda. O cara sonhou com um master E com um mid range com uma ult em volta que dá slow. Porra, leva meu teclado junto. Vai se fuder. Olha os bonecos que os caras criam na cabeça deles, velho. Sonhar mesmo, eu nunca sonhei. Mas já tive paralisia do sono com o Mal Kai me vigiando. Foi muito foda. Pra quem não sabe, paralisia do sono é aquele rolê bizarro que você fica travado na cama vendo coisa. E o cara viu o Mal Kai no cantinho do quarto dele. Mal Kai. Eu vou até rezar aqui que eu sou minha DC, vai tomar no cu. Sonhei uma vez que eu tava fugindo de alguma coisa. Meio que no instinto. Pois nem sabia o que é. E eu passava por várias salas. E quando passei por uma, vi um brilho enorme. Era um PC que tava no LOL. E ele tinha acabado de achar uma partida. Eu deixei de correr da suposta coisa. E fui correndo aceitar a partida. Pois o tempo tava acabando e era nitidamente mais importante. Depois disso eu simplesmente acordei. Quer dizer, o cara tava no meio do pesadelo com o Freddy Krueger atrás dele. No meio. No meio. No meio do pesadelo. E o cara conseguiu me parar pra dar kiwi. Tá ligado? Caralho, moleque. O demônio atrás de você é menos importante que dar instalok de azo no prato. É isso mesmo? Porra, parabéns. Teve uma época que toda madrugada eu acordava passando mal. Mas o caso que mais me marcou foi um sonho que eu tive. Que era o seguinte. Eu tava me achando pra caralho no sonho. Dizendo que era imbatível e os caralhos. Aí eu comecei a irritar Udi. Então ele fica puto e começa a bater na minha barriga. Acho que passei uns 5 minutos com a imagem do Udi antigo. Todo quadrado. Me esmurrando enquanto eu dormia. Então eu acordei com dor de barriga. Foda, viu? Tudo que eu consegui imaginar aqui foi a tapinha do Uga quadradão do sonho. Um tapa não é gostosa. Só isso. Muito bom. Uma vez eu tive um sonho que eu tava indo pra casa de boa na rua. Aí do nada chegava o Chaco com algum campeão do lado. Acho que era U. E não trouxe o suporte nesse naipo. Me assaltava. Ou seja, pegou a daguinha pra passar tudo. E eu tava sem nada. Aí ele simplesmente saía rindo com aquela risada de psicopata. O palhaço passou-lhe a carteira e sumiu. É o palhaço do crime, filho. Toma cuidado. O pesadelo mais terrível da minha vida, de todos realmente. Foi quando eu sonhei que o Rengar me perseguia sem parar. E matou todos que eu conhecia um por um. Foi a coisa mais real e sombria. Tava no inverno de São Paulo. Mas eu acordei transpirando tanto. Eu tive que tomar banho. Levo isso pra minha psicóloga até hoje. Caralho, moleque. Deve dar um cagaço você ter um Rengão atrás de você. Maluquice. Porque o Rengar não é do jeito que a gente pensa. O Rengar deve ter uns 3 metros pra cima. É um gato assassino gigante. Que fica invisível e sente seu cheiro. Caralho. Eu sonhei que era o Akshan no meio de uma guerra. Mais uma guerra. Usando o rapel pra lá e pra cá. E atirando nos manos. Mas eu só atirava como se eu estivesse com a ult dele. Aí eu bati o meu rapel na parede. Deu-lhe uma boa. Saí voando e caí no colo da cena. E ela me perguntou o que eu tava fazendo. Eu disse que tava trocando tiro. E ela disse que eu tava atrasado pra escola. Logo depois eu acordei desesperado. E era sábado. Esse é o ápice, tá ligado? Esse é o estilo de sonho que tem tanta camada. Que fica difícil entender pra onde vai. O cara tava numa guerra. Caiu no colo da cena. Depois foi pra escola. Pô, é isso aí. E daí era sábado. Maravilhoso. Mais uma pra fechar. Sonhei que eu tava procurando por forças especiais contratadas pela Riot. Porque eu estava fazendo eles perderem player. Ao ser sincero no chat. Ou seja, eu tô fudido. A SWAT do LOL vai vir na minha casa agora. Não lembro muito. Só sei que eu tava escondido no esgoto. Aí embaixo tem a frase. Então essa é a lore do Twitch? É, faz sentido. Enfim. Por hoje deu. Eu tô com sono. Se quiserem mais sonhos malucos com LOL sendo postados aqui. Só coloquem aqui nos comentários que eu vou ver. Eu quero fazer mais disso aqui. Isso aqui é engraçado pra caralho. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima.